Se tu gostares desse lado é que não tens com dificuldades em saber o que é o Polkadot. Já o viste seguramente no top 20 dos criptoativos mais avaliados do mundo. Hoje iremos abordar um bocadinho o que é o Polkadot em si e o TokenDot. Se tu que nos acordares desse lado não sabes, hoje iremos abordar um bocadinho a história do que é que é o mesmo, assim como também iremos ver um bocadinho quem são os seus fundadores e o que é que torna o Polkadot único. Iremos abordar como sempre, como temos abordado nos nossos vídeos, nas nossas playlists de criptoativos, o que é que é, quantos tokens existem em circulação, como é que a rede é segura e acima de tudo depois no fim, para que tu também saibas um pouco onde é que podes encontrar este criptoativo, onde podemos comprá-lo. Por isso espero que este vídeo seja muito intuitivo para a tua pessoa, espero que este vídeo possa ajudar de alguma maneira a conhecermos mais um ativo hoje que é o Camada Zero, que acaba por fazer um bocadinho um ponto entre outras redes para poder vir aqui um bocado ajudar as grandes redes e acima de tudo sempre que no fim, sempre que por alguma maneira, sempre te possa ajudar de alguma forma. Por isso deixe-te convidar para deixar assim um likezinho se puderes, é gratuito, um comentáriozinho, convite a comunidade a passar na nossa comunidade do Money Pickers, em baixo, sammissage.com, entras dentro, no fundo, te podes ter o link do WhatsApp, sempre podes vir te conhecer connosco, serás bem recebido. Estamos lá para falar um bocadinho sobre tudo, de investimentos, de compra de criptoativos, investimentos da bolsa, de mineração, existe um pouco de tudo, nada de cursos, nada de vendas, apenas o convívio. Por isso, antes de começarmos este vídeo, convite-te um bocadinho a lá passar, se estivés interessado. Se não, eu sou o Semi Soares e vamos lá pessoal. Por isso, o que é que é o Polkadot? O Polkadot é um protocolo de sharding, de múltiplas cadeias de código aberto, que facilita a transferência de dados ao ativos, não apenas tokens, entre múltiplas cadeias, garantindo a intemporalidade de múltiplas cadeias de blocos entre si. Esta intemporalidade visa estabelecer uma rede totalmente descentralizada, privada e controlada pelos seus utilizadores e simplificar a criação de novas aplicações, novas instituições e novos serviços. Para que vocês já entenderem um bocadinho o Polkadot, estamos a falar de uma rede, não é um token que está agarrado a nenhuma rede, como o Ethereum, Binance, etc, etc. O protocolo do Polkadot une cadeias públicas e privadas, redes sem permissão, oráculos e tecnologias futuras, permitindo que essas cadeias de blocos independentes troquem informações com segurança, por meio de uma cadeia de retransmissão Polkadot. O token nativo do Polkadot, DOT, tem três objetivos claros, garantir a governança, a operações de rede e a ligação dos parachains, cadeias paralelas. O Polkadot tem quatro elementos fundamentais, agora vamos ver um bocadinho o queixão, não é? O Relay Chain, o núcleo do Polkadot que contribui para a criação do consenso, interprobabilidade e segurança da rede das diferenças cadeias. A Parashains, que é cadeias independentes que podem ter os seus próprios tokens e serem optimizadas para casos de uso específicos. O Parated, isto para quem agora é bastante técnico, mas já lá vamos. Semelhante ao Parashains, mas com conectabilidade flexível baseado com o modelo de negócios pré-pago e pontos que permitem o Parashains e o Paratreads se conectem e se comuniquem com o blockchain externos como o Ethereum. Portanto, por isso agora vamos lá chegar. Por isso, o Polkadot é um ativo, não é? Que, portanto, agora vamos já ver um bocadinho a seguir, está acedeado na Suíça, é que veio para o mercado chamado, como existem alguns que são os layers, não é? Que são as camadas e o camada zero, não é? Portanto, sendo as primeiras camadas, portanto, é um camada zero que visa acima de tudo ajudar, entre as ações e a desconstrucionar o sistema, não é? E acaba por ser uma rede também à parte, não é? De todas as outras, por isso acaba por ser chamada, muitas vezes, ser chamada como a camada zero das moedas, não é? Que ajuda no mesmo máximo todas as vezes, não é? Como dizem aqui, a fazer pontos, não é? Para outros tipos de ativos, para podermos às vezes fazer qualquer tipo de transações, ou etc, etc, etc. Por isso, quem são os fundadores, não é? Polkadot foi criado pela WebTrade Foundation, uma fundação suíça que deseja oferecer, uma rede descentralizada totalmente funcional e intuitiva com o projeto do Código Aberto. Os seus fundadores são o Dr. Gavin Wood, não é? Robert Abermeyer e Peter Katsban, não é? Wood, presidente da WebTrade Foundation, é o mais conhecido do trio, é um dos cofundadores do Ethereum, não é? Estamos a falar agora deste primeiro senhor que está aqui deste lado esquerdo, ou do lado direito, depende depois como é que tu estejas a ver aí na televisão ou no telefone. fundador da parte de tecnologias e criador da Solidity, uma linguagem de programação para contratos inteligentes. Abermeyer é a T.L. Fellow, ele também é um pesquisador de desenvolvedores por exemplo de blockchain e criptografia. E o senhor Kazvan é o diretor de tecnologias da WebTrade Foundation, com a experiência de crédito em indústrias de fintech altamente especializadas, atualmente contribuiu para o desenvolvimento de uma nova geração de tecnologia distribuída, por isso todos os três continuam dentro do projeto hoje em dia, não é? Por isso agora também não sei quando é que tu estás a ver o vídeo comigo, mas à data ainda estão os três dentro e continuam, não é? No desenvolvimento do Polkadot e todo o seu sistema. O que é que torna o Polkadot único, não é? O Polkadot é uma rede multichane fragmentada, não é? Por isso multichane, como vocês estão agora a entender, o que significa que pode processar múltiplas transações e múltiplas cadeias em paralelo, para change, não é? Esse poder de computação paralelo promove escalabilidade, pelo que os centros de personalidades podem ser facilmente desenvolvidos usando a estrutura de subtrato e pode ser conectado na rede Polkadot em minutos. A rede é altamente flexível e adaptativa, pois permite que o compartilhamento de informações e funcionalidades entre os participantes, semelhante aos aplicativos de um smartphone. Polkadot pode ser atualizado automaticamente sem a necessidade de passar para um fork, não é? Muitos de vocês se calhar não sabem o que é um fork, não é? Existe na nossa playlist aqui no nosso canal, explica-te um bocadinho o que é que é um fork, para implementar novos recursos e ou remover bugs. A rede possui um sistema de governança bastante sofisticado, gerenciado por usuários que participam na segurança. As comunidades podem personalizar o sistema de governança de dobro que é na Polkadot, com uma base das suas necessidades e condições de desenvolvimento. Nomeadores, validadores, agrupadores e pescadores desempenham funções diferentes para garantir a segurança e a sua estabilidade da rede, ao mesmo tempo que erradicam o modo de comportamento, não é? Por isso, tudo o que seja a nível de maquinaria, que esteja nas costas, não é? Do servidor, não é? Da Polkadot, não é? Eles têm um sistema, tem validadores, isto é quase agora como agora, vamos poder agora avançar um bocadinho sobre esse assunto. Acaba por dizer, por exemplo, agora vamos imaginar que estamos aqui numa sala com 10 pessoas, não é? Estou aqui, eu atuo mais 8 pessoas, em que nós achamos que o Zé e o António são os validadores da nossa rede, porque em consciência comum achamos que são as pessoas que têm mais confiança na sala e então são as pessoas que automaticamente vão elas ser os validadores e automaticamente todos nós iremos ser recompensados pelo bom desempenho de todos nós e pelo António e pelo José, neste caso, estarem a fazer um bom trabalho. É claro, se eles não estarem a fazer um bom trabalho, não é? São mudados automaticamente, ou porque o computador não está a ter um desempenho, não é? Neste caso, estamos a falar em computadores, estamos a falar em pessoas, não têm um bom desempenho, então ele será trocado por outro, é claro, ou se estiver a ser fraudado, ou seja o que for, não é? Também irá a ser detectado porque nós também estamos numa sala, não é? Estamos a falar em validadores, não é? 8 pessoas, 2 estão a validar, se alguém tiver ali a fazer uma corrupçãozinha, não é? Nós vamos estar a de papo, não é? Como dizem os nossos brasileiros amigos e brothers, não é? Estamos de papo aí no assunto, por isso a gente não sabe ou não se eles estão vazios, mas se a gente o fizer, a gente vamos detectar e então são trocados por outras pessoas de mais confiança, ou neste caso computadores de outra confiança, por isso espero que tenhas a entender um bocadinho o que é que são um pouco o sistema de validação, não é? De transações, não é? Em base, não é? Porque tu estás um bocadinho mais dentro dessa parte já de circulação e de transações, não é? Do sistema, dos criptoativos. Por isso, quantos tokens existem em circulação? Polkadot tem uma alocação de 1 bilhão de tokens DOT, após a reconversão da rede de um fornecimento máximo de 10 milhões de tokens em Agosto de 2020, ok? O simples propósito desta tal reconversão é facilitar os cálculos e inventar no uso de decimais, embora todos os saltos tenham sido o valor multiplicado, por 100, ainda bem, isso não afetou a emissão do DOT nem a participação proporcional dos seus titulares. Falou lá com a coisa de 1 bilhão de tokens, não é? Por isso, é muito token, por isso, como a rede é segura, entre a probabilidade em massa da Polkadot por meio de uma série de probabilidades comuns garante a segurança dos últimos blockchains e permite que eles escalem as transações transmitindo os seus dados através de várias parachains, não é? A rede utiliza o mecanismo NPOS de propa da aposta nomeada para selecionar os validadores e nomeadores, bem para fortalecer a segurança da cadeia, não é? Que depois foi um bocadinho que acabamos agora a falar um bocado, quando já estávamos a falar na tal sala em que hoje estava tudo mais 8 pessoas, em que nós já tínhamos escolhido alguém para ser os validadores, em que essas pessoas ocupavam-se de fazer esse tipo de transações, sempre que se vinha uma transação, eles aceitavam, nós confiávamos na pessoa e então estes são os tais validadores, não é? Por isso, se não servem, trocam-se e etc, etc. Este esquema de validade único permite que as cadeias interajam entre si de forma segura, segundo as mesmas regras, no entanto, permanecem independentes em questão de governação. Olha isso, agora olhamos um bocadinho, espero que tenhas entendido, que a Polkadot acaba por ser, em curto e grosso, não é? Uma rede, não é? Escalável, segura, não é? Com o sistema de transações um pouco diferente do que a gente já mesmo estava a falar, Proof of Work, Proof of Stake, etc, etc. E então hoje acabamos por trazer um bocadinho o Polkadot, um pouco a base, não é? Mais técnica do que é que é e assim também espero que acabes por entender um bocadinho que estamos a falar de uma camada que é uma rede, camada zero, que acaba por poder fazer pontos com redes até maiores, para poder às vezes ser mais rápido, para dar estabilidade às próprias transações e às aplicações, não é? Às vezes são coisas mais complexas e isso também agora, se quiseres e tens, tens que ir um bocadinho mais longe para poderes ir viajar. Por isso, onde é que a gente podemos comprar? Iremos ver como sempre um bocadinho o site, não é? Quando marca de capo, o Twitter e damos aqui uma voltinha. Passamos hoje, aqui estamos agora no fim de junho, estou a acabar com vocês, de 2024, por isso, se estás desse lado a ver neste vídeo e neste momento, se estives a ver o vídeo e se o Polkadot estiver a outro preço, deixa aí em baixo, seja mais ou seja menos, deixa aí, olha, estamos em julho, agosto de 2027, 2028, 2030, não sei onde é que a hora de tempo e o preço está X, assim também vai ficando, resistindo um bocadinho ao longo do tempo qual o preço que está e também criar um bocadinho de interação. E não te custa nada também escrever assim um bocadinho ou fazer aquele like, passar lá no grupo de Moneypica, já sabes como é que é e por aí vamos. Por isso, não fugindo um bocadinho do assunto, por isso o Polkadot e Markets estão praticamente em todo lado, na Binance, CoinExchange, na Binance, na Coinbase, na OKPX, na Bybit, no Upbit, na Cracker, na GTO, HTX, Max, BitGet, Coin, por isso a gente pode encontrar os nossos queridos dotos, por todo lado, basicamente, por isso como eu explico sempre, e agora até está aqui na linguagem, eu peço desculpa, como disse, eu sou um migrante, e automaticamente o meu computador, nem sou eu, eu acho que o computador aqui em si faz este tipo de tradução automática, podemos ver aqui de lado a capturação do mercado atual, como sempre vos ensinei um bocadinho, como é que vocês podem ver, o volume atual, o fornecimento de circulação, como vocês podem ver aqui, o tal bilhão, que foi aqui até o bilhão e meio, etc, etc, por isso vocês podem ver toda a informação que vocês necessariamente podem ver, assim como o nosso site, vocês também podem ver, e convido-vos sempre a ir ao CoinMarketCap e procurar este tipo de informações, o site, o AdPay, o Twitter, etc, etc, em que vocês como poderes ver, digam que a Polkadot, vocês têm todo o sistema da Polkadot, e toda a informação que vocês verem aqui no site, relativo ao mesmo, vocês têm as redes sociais, o Polkadot na parte do Twitter, vocês podem estar aqui a ver toda a informação que eles possam passar no departamento de área, estamos a falar num projeto que tem em conta como 1.4 milhões, é muita gente de pessoas, e é um projeto muito interessante, não sei se tens na tua carteira, se tens na tua carteira, deixa aí nos comentários, estamos a falar em qualquer coisa que já não bateu num tempo, já estamos agora a falar, já temos que ir lá agora para 21, já temos nos 54.10, mas bem, vamos lá no topo, nos 54.10 já foi bastante bom, foi o máximo histórico, está bastante descontado, será que lá volta, será que não volta? Está nessa altura onde todos agora vão falar comigo, é que parece que está, não é? Desde muito agora, neste momento está nos 6, não sei se a gente poderámos ver agora no futuro ou não, também estou agora para discutir aqui, porque estamos aqui um bocadinho para falar disso, estamos a falar um pouco do que é que é o Polkadot, mas pronto, curiosamente, hoje estamos a 6, já tivemos nos 50 e qualquer coisa, e assim um bocadinho resumo da história do nosso querido Dota. Espero que este vídeo tenha sido informativo para ti e para a pessoa, em algum motivo em que possa ter ajudado, espero que tenhas a entender um pouco o que é que é em si o Polkadot e a base do sistema do Dota, que tem aquelas coisas assim muito rosas, as pessoas têm aquela tendência sempre muito de gostarem muito do Polkadot acima de tudo, porque houve um momento em que era bastante batido, o Polkadot era uma coisa que era bastante procurada. É verdade que foram os primeiros a sair com ajuda, vamos chamar assim, assim como seram outros, mas é verdade que o Matich, por exemplo, fôssemos agora buscar o Polkadot Matich, acaba por ser um layer igual e hoje em dia estamos a falar, existem muitos e muitos, muitos layers, muitas redes que acabam por fazer também um bocado a mesma coisa e estava sendo um bocadinho complicado, mas pronto, é assim, não deixa de ser uma rede que está no top 20 das criptoactivos, é uma rede que continua a ter uma boa contribuição, tem uma grande comunidade e acredito que seja um, acima de tudo também um bom investimento para quem gosta de projetos de bom calibre, acredito que tenha uma boa equipa muito grande nas costas e acima de tudo que tenha um potencial, como é provavelmente hoje estou a gravar contigo aquele preço que estávamos agora a falar, se calhar provavelmente era bastante injusto em relação àquilo que faz o juço do Polkadot, mas isso depois entretanto o futuro de nós dirá e tu estarás desse lado seguramente, espero que deixem um comentáriozinho em relação a isso, por isso, não deixem deixar o comentário, um likezinho, não vou adentrar muito mais em relação a este vídeo de hoje, espero que tenhas aprendido alguma coisa em relação àquilo que eu trouxe em relação ao Polkadot, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus